Vamos aprender a usar a cor e não o número, porque esse negócio de fazer continha para a colorimetria não está com nada. Não é assim que se usa matemática em cor, não. Matemática em cor se usa com proporção áurea, não se usa com continha de mais e menos, não. Então, eu estou te ensinando aqui a lidar com cor. Vamos lá. Agora, eu vou me colocar bem pequenininho aqui. Vocês estão tendo contato com a Neutrotab FR, tabela de neutralização e matização, que vai te ajudar muito a fazer esse tipo de trabalho. Beleza? Então, olha só, algumas regrinhas simples, mas basicamente você vai bater o olho e já vai entender. Quando a gente tem aí, então, a gente tem a parte de neutralização, do lado de lá, a parte de matização. Então, vamos entender essa parte de neutralização aqui. Olha lá, nós temos ali, lembrando que essas fórmulas são baseadas em 40 gramas de base, mas vai dar para você entender tranquilamente. Você pega lá, cor residual. O que é cor residual? É o que sobrou. É o nosso diagnóstico. Qual foi a cor residual que sobrou? Então, olha só, eu coloquei laranja, laranja, amarelo, amarelo, laranja e amarelo. Ainda assim, nós temos cores no meio disso daí. Então, essa é uma tabela guia. Uma tabela guia que vai te ajudar muito, porque só de você parar de pensar em amarelo ou laranja, de você pensar na variação de laranja e amarelo que tem entre o amarelo e o laranja, já está ótimo já. Já está perfeito. Então, olha lá, como a gente está falando de laranja e amarelo, essa neutro tab está só nessa parte, só nessa zona de neutralização. Então, por exemplo, vamos começar pelo laranja lá. Qual que é a matiz que a gente neutraliza o laranja? Matiz azul. Então, olha lá, matiz para neutro, azul. No 10, por que não tem no 10? Felipe, você esqueceu? Não, não esqueci. No 10 não tem residual laranja. Não tem residual laranja no 10. Se você chegou no 10, não tem laranja. Se tem laranja, você não chegou no 10. E aí o que acontece? Então, no 9 você já começa a ter um pouquinho de residual alaranjado. O que você vai usar? Vai usar 9 com azul. E aí o mix azul que eu estou colocando aí embaixo, lembra que nós estamos falando de neutralização, não é para adicionar mix. Por que eu coloquei mix azul 2 terços? Porque algumas marcas você não vai encontrar o 9 com matiz azul. Então, o que você vai fazer? Você vai criar esse 9 com matiz azul. Como que você cria esse 9 com matiz azul? Você pega o 9, 0, o 9 neutro e adiciona o mix azul. Na quantidade que o fabricante manda você adicionar, você vai adicionar 2 terços daquela quantidade. Por exemplo, vamos supor que o fabricante te fala que para 40 gramas de base, para 40 gramas da coloração, você vai adicionar 3 gramas de mix. Então, você vai adicionar 3 gramas de mix. Quanto que você vai colocar aí para neutralizar o alaranjado na altura de 9? Você vai colocar 2 terços do que o fabricante mandou você colocar. Então, mix azul 2 terços. Você não vai colocar os 3 gramas, você vai colocar 2 gramas. Deu para entender? Então, você vai colocar 2 terços do que o fabricante manda colocar de mix. E aí, a gente vai para o 8. O 8, para a gente neutralizar um 8 alaranjado, ele tem um pouco mais de carga de residual alaranjado. Então, nós vamos usar o 8 com azul. Nós vamos usar o 8 com a matiz azul. Se não tiver o 8 com a matiz azul pronto, nós vamos pegar o 8 zero e vamos pôr o mix azul. E está lá, 3 barra 3. O que é isso? 3 terços. Ou seja, você vai usar a quantidade total que o fabricante manda você usar. Então, se ele mandar você usar 3 gramas, você vai usar 3 gramas. Você vai usar o máximo ali. Geralmente, o fabricante coloca o máximo para você conseguir fabricar uma cor. Então, ele fala 3 gramas para 30 gramas. Então, você vai lá e vai após 3. Aí, esses são 3 terços. Você vai colocar o tanto cheio que o fabricante manda colocar. E no 7? Aí, o 7 ficou alaranjado, gente. Por que eu coloquei aí azul e verde? Por que tem verde nesse 7 aí, Felipe? Sendo que ele está laranja. Então, pessoal, não falem para mim em número. Eu não sei qual é a coloração que você usa. Eu não sei qual é. Vamos aprender a usar a cor e não o número. Porque esse negócio de fazer continha para a colorimetria não está com nada. Não é assim que se usa a matemática em cor, não. Matemática em cor se usa com proporção áurea. Não se usa com continha de mais e menos, não. Então, eu estou te ensinando aqui a lidar com cor. Vamos lidar com cor. O que acontece é que no 7, o fundo de clareamento tem muita pigmentação vermelha. Então, todo mundo que falou isso daí, né? 7 é alaranjado. Então, é por isso. Por que? Por que a gente coloca verde aí, então? Porque nós temos ali residual avermelhado por causa do fundo de clareamento. Porque no 7 ainda não saiu completamente vermelho. Então, se ele está 7, ele está alaranjado, nós vamos usar um pouquinho de verde junto, tá? Porque ele está muito terciário ainda, ele está muito marrom. Então, a gente precisa um pouquinho do verde para matar esse alaranjado total aí na altura de 7. E assim sucessivamente. Se ele está laranja, amarelado, né? Eu pus laranja, amarelo e amarelo, laranja. Por que? Laranja, amarelo é um alaranjado que está levemente amarelado. E o outro já é um amarelo que está levemente alaranjado. Entendeu para entender? Então, olha só. Nós vamos usar o 9 azul com violeta. Então, o azul sendo 2 terços e o violeta 1 terço. Se a gente for criar essa cor, né? Se estiver pronta, você pode usar a cor pronta. No 8 azul com violeta também. Na mesma proporção de mistura. E na altura de 7, nós já vamos usar só o mix azul. Porque como a gente já tem o vermelho, ele já vai formar o violeta quando esse azul se misturar com o vermelho que já está no cabelo. Beleza? Então, a gente não precisa pôr violeta, senão a gente não vai conseguir tirar esse alaranjado. É por isso que a gente tem que entender fundo de clareamento. Quando você chega no 7, você já viu como muda. A gente já não coloca mix violeta se tiver um 7 amarelado. Então, aquele 7 amarelado, a gente vai botar azul. A gente vai botar azul porque vai ter residual alaranjado ali. E pra caramba. Passando para o amarelo e laranja, que aí é um amarelo levemente alaranjado. Vamos de violeta mais azul. Mas lá era azul e violeta, aqui era violeta e azul. Ou seja, o violeta vai ter mais quantidade. Porque a gente vai precisar neutralizar mais o amarelo do que o alaranjado. Então, vamos pôr 2 terços de mix violeta, 1 terço de mix azul, 2 terços de mix violeta, 1 terço de mix azul. No 8 também. E no 7 ficou vazio por quê? Porque aí no 7 já não tem resíduo amarelo. E vai ter um resíduo laranja amarelado. E aí, quando for isso, a gente vai usar lá o 7 com matiz azul. E a gente chega no amarelo. Aí a gente tem 10 que são levemente amarelados. Vamos usar mix violeta 1 terço. Por quê? Porque senão o cabelo vai ficar rosa. Então, nós vamos usar, ou a gente vai usar o 10 com violeta, ou a gente vai usar o mix violeta 1 terço da quantidade indicada pelo fabricante. No caso do amarelo na altura de 10, muitos casos a gente consegue usar o cinza para conseguir dar uma apagada, uma combatida nesse amarelo. Principalmente se não for um amarelo muito forte, muito intenso. A gente consegue usar o cinza direto para já matizar direto. Porque ele vai estar muito próximo de neutro. Se não, a gente vai usar o mix violeta mesmo. E aí, descendo para 9, nós vamos ter o violeta, vamos usar 2 terços no 9. E no 8, aí sim, que nós vamos usar 3 terços, que é o completo para a gente conseguir neutralizar esse amarelo na altura de 8. Por que o violeta a gente usa menos? Lembrem-se que o violeta tem vermelho. Violeta é azul com vermelho. Então, se a gente põe demais esse vermelho, deixa o cabelo rosa. Então, você tem que usar essa proporção do jeito que eu estou te falando aí. E se o cabelo tiver amarelo? Porque se ele tiver em 10 e tiver aquele amarelo pastelzinho, bem próximo do branco, sabe? Aquele interior de banana. Sabe a banana quando você descasca e tem aquele branco meio beijinho? Isso daí você não precisa neutralizar. Isso daí você já vai direto para a matização. E aí entramos na regra da matização. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar ao mix a fórmula de neutralização. Então, nós vamos neutralizar. Olha lá. Voltando lá no começo. Aqui. O 9 alaranjado. Aqui a gente vai usar o mix azul 2 terços. Beleza? Então, nós vamos usar. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o 9 com a matiz azul. E vamos adicionar. Se a gente quiser dourado, a gente vai adicionar 1 terço do pigmento dourado. Do mix dourado. Se a gente quiser platinado. Se a gente quiser cinzentado. A gente vai adicionar 2 terços do platinado. Então, o que é isso? Vamos lá. 9 azul. Vamos supor que não tem 9 azul. Então, nós vamos usar o 9 zero. 1 mix. Azul 2 terços. Então, vamos supor que a quantidade indicada seja 3 gramas. Então, o que nós vamos fazer? A quantidade indicada é 3 gramas. Nós vamos usar 2 terços. Então, 9 com 2 gramas de azul. E aí, vamos matizar para o platinado lá no fim da tabela. Então, 2 gramas de azul para mais 2 gramas de cinza. E aí, nós vamos ter a fórmula final da nossa matização. 9 com o mix azul, 2 terços para neutralizar. E aí, está pronta essa parte? A gente vai lá com o mix cinza. Bota 2 terços. E já vai ter ali nossa neutralização. Hematização na mesma fórmula de cor. A gente vai pegar isso aqui, misturar e passar no nosso cliente. Certo? A mesma coisa vale para tudo aí. Como você pode ver, vai aumentando a concentração de pigmento conforme vamos indo para baixo ali. Vamos indo para tonalidades mais escuras. Felipe, mas, por exemplo, a marca que eu uso, que é o caso da vela que eu uso e que a maioria é assim. Quanto mais escuro, ele já fala para você pôr mais quantidade de mix. É isso que você está falando aí? Não. Se você está na altura de 7, e lá fala para você usar 4 gramas, você vai usar 2 terços, 1 terço ou 3 terços de 4 gramas. Se você está lá em 9 e ele manda usar 2 gramas, você vai usar 1 terço, 2 terços, 3 terços dos 2 gramas que ele mandou naquela altura de ton. Tá bom? Para quem não sabe como calcular 1 terço, 2 terços e 3 terços, é só você pegar a quantidade e dividir por 3, né? Você vai ter 1 terço. Aí, se for 1 terço, você já chegou na conta. Se for 2 terços, você faz vezes 2. Se for 3 terços, você faz vezes 3. E aí vai ser a quantidade completa. O futuro da cor é o seguinte. A gente sabendo de tudo isso que a gente explorou hoje, sabendo matiz, sabendo tonalidade, sabendo matização e neutralização, sabendo como fazer isso na prática, né? Eu te mostrei como criar suas próprias fórmulas de cor de uma maneira eficaz e eficiente, que você vai realmente conseguir combater essas cores indesejadas. Quando a gente entende tudo isso, entende que o fundo de clareamento é um residual de cor, tanto químico quanto físico, e como a gente faz para combater isso, que a gente sempre precisa neutralizar e matizar, o que a gente começa a pensar? É o que eu falo muito para o pessoal que trabalha comigo, que é o seguinte. Porque é que nós vamos construir uma casa, pintar essa casa, colocar piso, para depois sair quebrando tudo, sujando tudo para pôr cano e para pôr fio. Faz algum sentido para você isso? Para mim não faz sentido nenhum. Então por que que hoje em dia a maioria dos cabeleireiros, e muitos deles famosos, faz o clareamento, clareia o cabelo, até o cabelo não aguentar mais, abre raiz e tudo, para depois vir com um monte de tinta, um monte de tonalizante, e tampar a raiz, e tampar o fio, e fazer tudo isso? Não faz o melhor sentido. O que a gente precisa fazer é o contrário. É o contrário. É fazer justamente o futuro da cor, entender como a cor vai reagir, e antecipar esse futuro. Fazendo o que? Fazendo neutralização e matização futura. Se eu vou tingir um cabelo, se eu vou colorir um cabelo, que eu sei que vai ter um residual, olha lá, fundo de clareamento. Nós vamos clarear um cabelo, que está na altura ali de 4, 5, nós vamos clarear esse cabelo até a altura de 8, nós sabemos que vai ter muito residual ali, amarelo, e se for uma coisa mais intensa, vai ter um laranjinha ali também incomodando, principalmente se for só coloração. Então o que a gente faz? A gente sabe que vai ter residual laranja e amarelo. E o que a gente faz? Soca um 8, 1, um 9, 1, um 9 cinza, um 8 cinza. Meu, para de usar cinza, tem que neutralizar. Então na hora que você vai clarear um cabelo desse, você vai botar o que? Você vai botar um 9 com matiz azul, você vai botar um 8 com matiz azul, matiz azul e violeta, para você já neutralizar o amarelo também. Então você já pega e faz a coloração da tua cliente, já neutralizando isso para frente. Aí no reflexo filipino e nas luzes, e na descoloração, o que eu faço? Aí você precisa ter acesso a uma tecnologia, é uma tecnologia que eu desenvolvi, que é a tecnologia de ultramicropigmentação capilar, tecnologia UMC, em que você consegue fazer o clareamento, ao mesmo tempo que você faz também a neutralização e matização futura. E não adianta você colocar mix, porque o mix não é um pigmento preparado para aguentar a química do descolorante junto com o oxidante. Ele não vai aguentar pigmentar até você chegar na cor que você quer. Você precisa de um tipo de pigmento especial. E isso eu ensino no Master Color Blonde, no curso completo, com foco em loiras difíceis. Mas o grande lance é neutralização e matização futura. Entender qual vai ser o futuro desse cabelo, já se antecipar a isso, e a gente não precisa mais matizar, a gente não precisa mais apagar a raiz, a gente não precisa mais lidar com o tonalizante depois de ter feito as luzes ou depois de a gente ter feito uma coloração. A gente não precisa se preocupar que vai abrir para o vermelho, a gente precisa se preocupar isso antes. Mas depois, depois o Inês já era. Então é isso. Isso é o futuro da cor, é a gente prever esse futuro e fazer o combate. Eu até estava discutindo com alguns cabelheiros, gente, vocês usam o 9 barra 8, que é o 9 com matiz azul da vela? E a galera falou, cara, não uso, não sei para que serve. A maioria não sabe para que serve. Um 9 com matiz azul? Uma tinta na altura de 9 com matiz azul é extremamente boa, extremamente interessante para a gente usar, justamente porque a gente vai ter residual amarelo ali, vai ter residual alaranjado na altura do 9, e o alaranjado é um dos piores que tem para a gente conseguir tirar, ainda mais na altura de 9, que ainda não está tão claro assim, para a gente poder clarear esse alaranjado, a gente vai ter que realmente matizar isso daí, a gente vai ter que realmente neutralizar e matizar se a gente quiser outra matiz de cor como cor resultado. Então, é uma cor sensacional. O cara que criou essa coloração específica, essa cor em específico, sabe do que eu estou falando, sabia do que eu estou falando. E eu vejo que a maioria dos cabelheiros não sabem, a maioria dos profissionais não sabem, de qualquer nível, tá gente? De nível básico, de nível médio, de nível avançado. É porque a galera que muitos não estudam tão a fundo quanto eu estudei durante a minha carreira, os cabelos, cor e tudo mais. Eu tive a oportunidade de casar com uma artista plástica, tive a oportunidade de ter contato com um dos artistas mais sumidade no mundo, que é o Philip Hallowell, e então eu pude fazer um estudo mais aprofundado desse tipo de assunto. Beleza? Então, como fazer? É isso que eu falei, como fazer o futuro da cor? Nós vamos fazer a previsão da matiz revelada, então, olhando lá para o fundo de clareamento, qual que vai ser o fundo revelado na altura de 9? Vai ser um laranja e amarelo, um amarelo, um residual alaranjado, então, nós vamos fazer a previsão da matiz, vamos fazer a neutralização, hematização prévia, vamos usar o que eu falei, a ultramicropigmentação capilar, que é essa tecnologia que eu desenvolvi, e que a gente consegue pigmentar, a gente consegue neutralizar, hematizar enquanto o cabelo está clareando, atrelado a isso também, uma técnica de clareamento consistente, que você precisa ter, que você precisa fazer o cabelo abrir o mais rápido possível, isso você consegue através de uma técnica de aplicação, eu desenvolvi a CCAC, que é a técnica de clareamento consistente com aplicação consciente, que através de uma aplicação consciente, levando em conta a estrutura do fio, levando em conta o formato microscópico do fio, a fisiologia do fio de cabelo, e toda a química envolvida, de descolorante, oxidante, tecnologia OMC, eu criei essa técnica de clareamento consistente com aplicação consciente, que é uma técnica de aplicação, você não vai ver isso, é muito raro você ver uma técnica de aplicação, como essa você não vai ver com certeza, você só vai ver comigo, que é uma técnica que leva em conta tudo o que pode ser levado em conta, para você conseguir ter um clareamento consistente, com ela você consegue abrir até 3 tons a mais do que você consegue hoje em dia, eu falo isso com propriedade, porque o meu assistente, o Rafa, o último assistente que eu contratei, ele foi me ajudar num trabalho de luzes, e o que aconteceu foi que a parte que eu fiz, eu pedi para ele fazer uma parte atrás, junto comigo, e nós fizemos ali a parte de trás, a parte que eu fiz, eu consegui chegar na cor que eu queria, a parte que ele fez, demorou 3 vezes mais, e não chegou na cor que a minha chegou, por que isso? Por causa desse trabalho, de desenvolvimento da técnica, que a gente consegue ter esse clareamento bem maior, é óbvio que eu estava justamente, ensinando para ele, essa parte do clareamento consistente com aplicação consciente, a técnica CCAC, que você pode ter acesso, sendo meu aluno do Master Color Blonde, curso completasso, você vai ter acesso a muita coisa bacana, quem é meu aluno, que está me assistindo aí, pode te falar, que é um dos cursos mais completos, que existe no mundo, pode crer, eu já procurei, eu já cursei os principais, e eu sei do que eu estou falando. Chegou a hora, nas dúvidas, o Adécio pergunta, dá para identificar resíduos metálicos no cabelo, ou somente com a cor da água detoxiquelante? Dá sim, Adécio, resíduos metálicos, e halogênios, você consegue observar, através de uma coloração, esverdeada do cabelo, que ele pode ficar, e, principalmente, porque o cabelo não reage a nada, você coloca, o melhor tratamento do mundo, o cabelo não reage, você coloca a coloração, ele não pega, ou quando pega, ele fica preto, ele dá aquela super oxidação, e fica preto, o cabelo começa a quebrar sem motivo, então tem várias coisas aí, que você pode, eu vou explicar isso em um outro momento, hoje o foco aqui é matiz e neutralização mesmo, mas tem outras aulas, outros materiais, e nos cursos que eu explico bem a fundo isso daí. Se misturar vinagre com um pouco de creme, para disfarçar o cheiro, serve? Não, não serve, porque aí você vai diluir a acidez do vinagre, e não vai conseguir o mesmo resultado. Como saber se devemos neutralizar matizador, e quanto usar mix? Acredito que eu tenha respondido isso daí, né, Eliane? Me fala se você tiver mais alguma dúvida. É verdade, toda coloração tem um fundo pigmento exemplo, um verde, azul, violeta, é, isso daí é um pouquinho mais complicado, e realmente pode acontecer, de você ter uma, uma coloração de base fria, uma coloração de base mais quente, uma coloração de base mais azulada, mais verdeada, isso pode acontecer sim, isso pode acontecer não, isso acontece, mas não é disso que eu estava falando, eu estava falando, é realmente da, da matiz mesmo, né, em algumas o neutro, né, não é completamente neutro, ele acaba sendo, puxando para uma cor ou outra, então tem que tomar cuidado com isso, se a sua coloração tiver isso. Aliás, eu peguei outro dia, uma aluna minha me mandou, e falou, como que um oito dourado, pode deixar o cabelo, rosado? Rosado não, rocheado. Eu respondi para ela, ela simplesmente não pode, são cores opostas, como que ficam rocheados, e aí a gente fez um estudo no papel, foi até interessante, né, ela fez, eu expliquei para ela como fazer, ela fez, e a gente descobriu um defeito, na, na marca que ela usa, na coloração, né, deve ser o lote, a coloração oito, na altura, na altura de oito, com, com matiz amarela, com matiz dourada, estava, com matiz, na verdade, violeta, que é o contrário, né, então ela teve bastante problema lá. Como tirar um super laranja? A Valdirene pergunta. Valdirene, eu que te pergunto, mas para tirar um super laranja, precisamos de um super azul, né, a gente vai neutralizar com o super azul, e aí, depois, você coloca matiz, que desejar. Quando tem o fundo de clareamento, umas mechas oito, e outras nove, é, aí nós temos um problema, porque uma vai ser mais alaranjada, e a outra vai ser menos, né, aí nós temos um problema real, tá, o ideal é que a gente não deixe isso acontecer, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente só faz, com dois tons assim, quando a gente já tem domínio, para conseguir bater na cor, sem precisar matizar, e sem precisar neutralizar, quando a gente tem, duas cores, né, duas tonalidades diferentes, para a gente fazer neutralização e matização, isso é um problema bem sério, a gente não pode deixar isso acontecer. Quando acontece, a gente vai ter que buscar, a média entre as duas, tá, então se para uma cor você iria usar azul puro, e para outra você iria usar violeta puro, você usa meio a meio dos dois, entendeu, só para, só dando um exemplo mais generalizado, para você entender, e aí você vai adequando, conforme você vai vendo, não, pô, essa aqui está um alaranjado, amarelado, aí você segue a tabelinha lá do, a neutro tab, que aí você consegue ver ali, não, está mais para cá, um está aqui, o outro está aqui, o que eu faço, pega no meio, ou se não, iguala a cor mais escura, o que não é, geralmente a gente não vai querer fazer isso, mas, seria o que vai dar o resultado melhor, tá, mas você pode pegar alguma coisa no meio ali, e aí você consegue fazer uma neutralização, não perfeita, mas você consegue fazer uma neutralização do cabelo como um todo, tá, graças a Deus estão usando mais perolados agora, né, pelo amor de Deus, porque olha só, platinado gente, a gente tem uma etnia muito misturada, platinado dá certo com 2% da população brasileira só, eu vejo cada coisa absurda, então precisamos começar a entender isso também, não é porque é difícil, é porque é difícil combinar, é difícil combinar, às vezes fica platinado, a pessoa olha e fala, ah, mas está amarelado, você olha e fala, com onde que tem amarelo aqui, pelo amor de Deus, o negócio está até se enzarrato, mas por que ela fala que está amarelado, porque ela não combina com o platinado, então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, Mário, você tem uma regra universal de mix? Não entendi, se for a quantidade universal, não é sempre universal, ela é meio universal, mas tem marcas que usam mais ou menos, dependendo da concentração de pigmento que elas têm, mas a tabela NeutroTab, a NeutroTab, acho que era isso que você estava perguntando, Mário, como abrir cabelos blindados com progressivas? Rosane, eu tenho um curso que chama Método Lisos, em que você vai conseguir, você tem um método para fazer progressivas com loiros, e que você consegue fazer essa abertura melhor, método lisos para você fazer progressiva com loiros, sem amarelar, sem quebrar o cabelo, e conseguindo chegar na cor que você quer, uma outra possibilidade é você apurar a sua técnica de aplicação, para você conseguir ter uma abertura melhor desse cabelo, mas basicamente, se você seguir o método Lisos, você vai conseguir maior abertura com certeza de tom, no cabelo que está com progressiva, tranquilamente, Felipe, é verdade que a vela tende para o frio azul? Não é verdade, não é verdade, existe uma coloração da vela, que tem um fundo frio, que é a Ilumina, que tem um fundo mais frio, mas a vela mesmo, a Color Perfect, não tem um fundo azulado não, a Anapolato pergunta, se você estiver no 8, são 3 centímetros, como é meia tinta, você usa a metade do centímetro, então, ficar meio a meio, isso, e aí, assim, se é metade, você vai usar metade, mas aquele tanto lá, vamos supor, são 3 centímetros, você vai usar 1 centímetro e meio, se for 3 centímetros, você vai usar 1 centímetro e meio, e aí, o que você vai fazer? Você vai pegar 1 terço, 2 terços, 3 terços, de acordo com o que eu falei lá na tabela. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau.